O Hubble acaba de celebrar seu 31º aniversário espiando os confins do cosmos e capturando imagens espetaculares de galáxias e nebulosas a muitos anos-luz de distância. Mas mesmo que não tenha sido projetado para isso, você sabia que o Hubble também olhou para objetos muito mais perto de casa, objetos encontrados em nosso próprio sistema solar? E por isso nos permitiu ver planetas e mundos que não possuem suas próprias missões dedicadas, para ver eventos que de outra forma teríamos perdido. Eu sou Denis Ariel e você está assistindo Astrum Brasil, e neste episódio da série Top 100 Imagens pelo Hubble, vamos explorar novamente alguns dos espetáculos registrados pelo querido telescópio em nosso próprio sistema solar. Número 55 – Hipocampo Os gigantes de gelo externos, Netuno e Urano, foram amplamente esquecidos pelas agências espaciais ao redor do mundo, tendo apenas um sobrevoo em 1989 pela sonda Voyager 2 da NASA. Isso significa que o nosso conhecimento sobre esses mundos massivos ainda é bastante limitado, e seria ainda mais limitado se não fossem os registros feitos pelo Hubble. Uma das principais descobertas que o Hubble fez sobre Netuno foi a descoberta de uma lua nova em 2013, que agora se chama Hipocampo. Nesses 31 anos o Hubble descobriu muitas luas, especialmente em torno de Júpiter e Saturno, mas o que torna Hipocampo especial é que ela pode muito bem ser um fragmento da lua muito maior de Netuno, Proteu. A lua de 400 km de largura realmente parece que teve um passado tumultuado, com crateras de impacto gigantes de 50 a 100 km de diâmetro. Uma dessas colisões provavelmente fragmentou partes de Proteu, que então entrou em órbita ao redor de Netuno. Hipocampo é provavelmente o maior desses fragmentos, pois é um objeto irregular, com 35 km de comprimento, e orbita bem próximo a Proteu. Enquanto estamos aqui, vamos passar para o número 56, que é o próprio Netuno. Como mencionei antes, o Hubble nunca foi realmente projetado para monitorar nosso sistema solar. No entanto, em 2015, mais tempo do Hubble foi dedicado aos gigantes externos de gelo, tendo cerca de uma observação por ano. Isso significa que podemos monitorar melhor as mudanças sazonais na atmosfera desses planetas. Uma das mais notáveis dessas mudanças são as tempestades gigantes que se estendem por milhares de quilômetros. A Voyager 2 viu uma dessas tempestades ao passar por Netuno em 1989, que mais tarde foi apelidada de Grande Mancha Escura, comparável à Grande Mancha Vermelha de Júpiter. No entanto, ao contrário da tempestade de Júpiter, a de Netuno desde então desapareceu completamente. Outras tempestades vieram e se foram, e a mais recente foi vista em 2015. Durou alguns anos, mas também está desaparecendo. Embora não haja dados suficientes para especular como esses vórtices se desenvolvem, pode ser que Netuno é como Júpiter, com bandas em sua atmosfera. Embora não sejam tão definidas ou tantas quanto existem em Júpiter, as bandas de Netuno viajam em velocidades diferentes. Isso poderia causar o aparecimento de vórtices, justo onde as bandas se encontram. Depois que a tempestade começa, ela pode contornar o planeta mesmo entre bandas. Mas uma vez que sai de sua fonte de energia, começa a diminuir lentamente, o que é justamente o que vimos. Curiosamente, o Hubble é o único programa que pode monitorar essas mudanças climáticas, pois na maioria dos comprimentos de onda de luz, elas são muito difíceis de se detectar. O Hubble, entretanto, pode sondar Netuno e Urano no ultravioleta. Número 57 – 2007 OR-10 Você talvez nunca tenha ouvido falar desse objeto antes. Mesmo que seja o terceiro maior planeta-anão do nosso sistema solar, o terceiro apenas depois de Plutão e Ares. E como eles, esse planeta-anão também é encontrado a bilhões de quilômetros de distância no cinturão de Kuiper. Embora esse objeto não tenha sido descoberto pelo Hubble, foi o Hubble que descobriu que o planeta-anão tinha uma lua. Não foi descoberto pelo investigador original porque estava muito fraco nas imagens. No entanto, recentemente, uma equipe de pesquisa suspeitou que 2007 OR-10 poderia ter uma lua, pois tem uma rotação lenta com cerca de 45 horas. A maioria dos outros objetos no cinturão de Kuiper giram em menos de 24 horas. Foi levantado a hipótese de que o puxão gravitacional da lua pode ter diminuído a velocidade. E depois de pesquisar alguns dados arquivados do Hubble, isso se provou a verdade. Essa descoberta pode significar que quase todos os planetas-anões no cinturão de Kuiper têm suas próprias luas. E poderia ser assim, pois no cinturão de Kuiper os objetos se movem muito lentamente, significando que se houvesse colisões entre objetos, os fragmentos teriam ficado em órbita ao redor do corpo, em vez de escapar da gravidade do objeto. Pode essa ser a razão pela qual os asteroides no cinturão de asteroides não tendem a ter luas. As colisões ali são muito mais energéticas, o que significa que os detritos simplesmente disparam para o espaço. Encontrar a lua por volta de 2007 ao R10 significa que podemos ter melhores restrições em nossos modelos de formação do sistema solar. Ou seja, dados realmente úteis. Número 58 – A aurora de Júpiter A Terra não é o único planeta a experimentar auroras. Embora você possa ver a aurora a olho nu ocasionalmente na Terra, na verdade as auroras são mais brilhantes no comprimento de onda ultravioleta. Como mencionei antes, o Hubble pode detectar a luz ultravioleta, o que significa que podemos observar de perto esse fenômeno em outros planetas também. Júpiter é o mais fácil de detectar, é o maior e mais próximo dos gigantes gasosos vizinhos, e o seu poderoso campo magnético e forte radiação produzem uma aurora brilhante. Em 2016, a sonda espacial Juno estava a caminho de Júpiter, o que proporcionou aos cientistas uma oportunidade única de medir o vento solar em seu caminho para Júpiter e ainda observar as mudanças subsequentes na aurora com o Hubble. Como resultado, o Hubble observou Júpiter quase todos os dias durante vários meses. O que o Hubble descobriu foi que essas auroras são centenas de vezes mais poderosas do que na Terra, com um poder radiante de 100 terawatts. Mas, talvez mais surpreendente, essas auroras nunca cessam. Na Terra, as auroras se iluminam ao redor dos polos durante uma tempestade solar. Isso implica que as auroras em Júpiter não são movidas apenas pelo vento solar. Desde que Juno chegou a Júpiter, os dados que coletou sugerem que as auroras são alimentadas principalmente por partículas carregadas no cinturão de radiação de Júpiter, que alimentam a atmosfera do planeta por meio de suas linhas de campo magnético. Também foi identificado que o campo magnético produz corrente alternada em vez de corrente contínua. Isso explica a energia radiante da aurora, o que seria impossível se a energia fosse transferida através do campo magnético por meio de corrente contínua. Número 59 – Europa Para aqueles de vocês que não sabem, Europa é uma grande lua de Júpiter e é uma das candidatas mais promissoras para a vida no sistema solar. Não esperamos encontrar nada na superfície, mas sim embaixo dela, em um oceano subterrâneo de água líquida. Europa é um mundo gelado e estar tão perto de Júpiter produz uma flexão extrema das marés. A teoria diz que a energia produzida a partir da flexão das marés mantém o oceano subterrâneo quente o suficiente para permanecer líquido. Desde então, várias missões buscaram evidências deste oceano. Surpreendentemente, o Hubble tem sido muito útil nessa empreitada. As missões Galileu e Voyager foram capazes de produzir imagens de resolução muito mais alta de Europa do que o Hubble, já que passaram pela Lua razoavelmente de perto. Entretanto, essas missões não foram capazes de observar a Europa no ultravioleta. Com essa habilidade, o Hubble detectou possíveis nuvens de água em erupção na superfície de Europa. A atividade vulcânica implicaria que o manto interior de Europa é líquido e, como deve ser água, isso sugere que a teoria do oceano está correta. Desde a primeira observação, muito mais plumas foram detectadas. O aparato do Hubble foi utilizado novamente para detectar sais na superfície de Europa. A maioria das missões usa infravermelho para examinar a superfície de um planeta, já que a maioria das bandas de emissão interessantes de substâncias são encontradas no infravermelho. No entanto, cloreto de sódio, ou sais semelhantes aos encontrados em nossos oceanos, são principalmente visíveis no espectro de luz visível, o que significa que esses sais na superfície de Europa não foram detectados pela sonda Galileu. O Hubble observando o espectro de luz visível confirmou que o cloreto de sódio é encontrado em toda a superfície de Europa, provavelmente tendo se originado do oceano subterrâneo e então carregado nas plumas para ser depositado na superfície. A perspectiva empolgante sobre um oceano de sal marinho é que isso indica que o fundo do oceano pode ser hidrotermicamente ativo. Essas fontes térmicas na Terra podem ser uma colmeia de vida, então os cientistas estão animados para investigar isso mais a fundo, embora, infelizmente, ainda possamos estar há algumas décadas de ter uma missão submarina para verificar isso. Número 60 – Urano Muito parecido com Júpiter e Netuno, Urano também teve sua superfície e tempestades registradas pelo Hubble, que inclusive detectou auroras em torno dos polos magnéticos do planeta, auroras que aparentemente não se alinham com o eixo de rotação dele. O eixo de rotação de Urano já é muito estranho, parecendo estar de lado em comparação com o resto dos planetas em nosso sistema solar. Isso significa que alguns pontos do ano de Urano, ele parece rolar ao longo de sua órbita. Isso também significa que quase nunca experimentam um eclipse solar de suas luas. 2006 foi a primeira oportunidade que tivemos de testemunhar esse evento, já que a última vez que as luas foram alinhadas corretamente foi em 1965, antes que a tecnologia do telescópio fosse boa o suficiente para ver um satélite em trânsito em um objeto tão distante. Hubble não só viu a sombra de Ariel cruzando a superfície de Urano, mas também teve uma visão completa das faixas do planeta. Desde essa visão do equinócio, através das observações do Hubble de Urano ao longo de uma sessão de sua longa órbita de 84 anos, também podemos ver variações sazonais se desenvolvendo na atmosfera. A medida que um polo fica mais exposto ao Sol, a atmosfera parece ficar mais clara. Acredita-se que essa seja uma grande nuvem que se forma durante o verão daquele hemisfério e deve se dissipar novamente conforme o Urano volta para o equinócio anual. Como Hubble tem apenas 31 anos, ele nem conseguiu ver meio ano de Urano, então ainda há muito a aprender sobre suas estações. Você pode ver apenas por este episódio como o Hubble tem sido importante para o conhecimento da humanidade sobre o espaço e sobre o nosso sistema solar, e fez muito mais do que isso ao longo dos últimos 31 anos. O Hubble pode muito bem ser a missão espacial mais importante da história da exploração espacial, expandindo nossos horizontes e fornecendo dados que serão utilizados por muitos anos ainda. E a boa notícia é que o Hubble pode nos presentear com seus registros por alguns bons anos ainda. Confesso que, como muitos, também estou muito animado com o que o telescópio espacial James Webb nos trará. Mas este é definitivamente um bom momento para apreciarmos as realizações do Hubble e estou ansioso para ver o que o futuro trará para ele também. Então é isso, o que mais o Hubble viu em nosso sistema solar. Muito obrigado por assistir! Você gostou deste vídeo? Que tal assistir os outros 9 episódios anteriores desta série? Clique aqui na direita da tela para conferir. Quero estar por dentro das novidades da astronomia? Confira nossos perfis nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. E se considerar que este trabalho tem um valor para você, considere também apoiar o canal com doações através da plataforma Apoia-se. Um especial agradecimento aos apoiadores do Astro Brasil, que ajudam em muito a manter este trabalho. Apoia! Muito obrigado e até o próximo vídeo!